E cá estamos hoje ao pé do Queijo Vaquinha, fabrica artesanal, o queijo mais antigo da Ilha Terceira. Olá, é a senhora que é o dono? É. Ah, está bem. Eu tenho um canal de Youtube e costumo fazer, pronto, já há umas filmagens, decidi vir aqui, também é uma coisa típica. A senhora, o dono diz que já está há pouco tempo aqui. É o primeiro, não é? Isto era uma freguesia vizinha. Era freguesia vizinha, sim. Era coisa mais antiga. Depois eu imagina que tinha filhos. Sim. Eu era alvorador. Era alvorador. Combrou-me. Pois estávamos a fazer queijo, então, tomadinha as vacas, fazia o queijo, vendia, fazia-se tudo completo, está-se bem? Sim, sim. Está a vez a ver o queijo é uma fábrica, pronto. Então começou a fazer... Isto chega lá também ao continente, não é? Lá Portugal, porque não é a vida continental, é pouco. Não chega a grande coisa. A gente chega a grande coisa? Isto é uma empresa familiar, pequenina. É, empresa familiar. Só aqui mais nas ilhas é quem há conhecido. É conhecido ao nível internacional que o turismo passa tudo aqui. Ah. Pois é. É o quinto lugar mais visitado na ilha. Turismo provavelmente passa tudo aqui. É o quinto lugar? Passa tudo aqui, é. Passa tudo aqui, então. Normalmente é o Monte Brasil, a Serra de Cu, o Algarve de Carvão, as piscinas atrás dos queijos e o queijo aqui. Os cinco pontos mais visitados que nem. Foi? Assim vale a pena. Por causa de ali não conhecia este queijo, não é? É. Mas eu vi que todos vinham cá. Pelo menos eu também vi nas atrações. Estava a dizer que este queijo era um dos principais. Não sabia que era. Isto é sem. Pois havia já tido menos fotos e já pegou aqui muitas, muitas pessoas importantes. Ele e o Muradouro, que é o Muradouro da Vaquinha, se quisesse vir ali em cima tem uma panorótica. Sim, já fui ali já. Já tem lá o Muradouro? Sim, já vi também ali para aquele campo. Uma vista bonita. Também uma vista bonita, sim. A Vista de São Jorge, a Serra de Santa Vá. Viste que é que é uma vistas paquinhas. Mas o senhor agora já não faz queijo, não é? Pô, é o dono agora? Ah, também ajuda. Ah, também ajuda já. Parei a morrer. Pô, parei a morrer. É isso. Que é que ia mexer decente. Mas o senhor também tem vacas, não? Ou o pai trazia o leite? Tem. Tem 100 vacas de leite. Ah, tem 100 vacas de leite, não é? Tudo caso. Tem uma raça de gato chamada de Gers, que é uma raça de gato que mandamos vir à Dinamarca, que é muito bom para queijo. É duro e proteína. Umas vacas que a produção é muito boa para queijo. É ouvir dizer que havia falta de mandobra aqui, é verdade? Não, é em todo lado. É em todo lado. É porque o pessoal parece que não quer trabalhar na agricultura, não é? Trabalhar na quem quer. Festas, tudo. Aqui há muitas festas. Eles vão para as festas. Não sei como é que tem que ir, mas eles vão. Eles vão para as festas. Eles vão para as festas. Eles vão para as festas. Eles vão para as festas, pois. Mas para isso tem dinheiro. O pai precisa de mandobra, está muito mal. Mandobra está muito mal. Ninguém quer trabalhar na agricultura. É. E a lavoura daqueles anos está sendo a mais parar, porque se não for os outros a ordenhar, mas ninguém quer. Sim. E é uma vida muito dura. E o leite está sendo mal pago às lavouras. Estão todos junto a ficar com o lugar. Porque as rações, a matéria-prima aumentou toda. E o leite mantém-se... Mantém-se coisa. O leite é a mesma coisa, sim. Mas parece que uma vez a 15 anos para trás. Estão postando? Mas o senhor quer dizer que é só fazer os queijos, não é? Vender leite, não é? Não costumam vender. Não, não. É tudo para fazer queijo. Eu sei que resolvia ficar com o patente de coisas. Ao invés de vender o meu leite barato, assim... Pois, o leite vai, aproveita mais. E já faz tudo. Retaliza um bocadinho mais, sim. Tudo bem. Pois é bom. É, sei. E de aqui para adentro que estou a orientar alguma mágica. Está bem, orientado ali. Está bem, ok. Obrigadinho para... Não. Muito obrigado. Se quiser só ir rápido. Veio uma cabra só ao final. Pois é rápido ali. Estou ali. É só para dar. Sim. Embaixo de mistério. Agora... Passa, vamos a ver. Olha aqui o que fazem. Olá, bom dia. Eita, é. Estes grandes alhões aqui... É obra... Este foi tradicional. Este é o que é o que é tradicional, não é? Aqui estava ali o presépio. Era feito com isso. Aquelas coisinhas de madeira, não era? É. É. Agora é inox. Agora é inox. Agora é inox, não é? Por causa de inox, não é? Por causa de inox, não é? Por causa de inox, não é? Não, mas está. Tem... Bastantes queijos. Estes queijos maiores que as pessoas se vendem para aí, é quanto? Só para grudalhar. Aí, deve-se querer ir mais ou menos... 80 euros cada um. 80 euros cada um. 80 euros cada um. Está certo. E aí, já fiquei com uma panorâmica já por dentro. E aí, simplesmente, pode falar lá do continente também. Também, virem, não é? Para isso é por busca. É divulgação. Como é que fazem? Já que eles chegam lá no pouquinho, depois quando vieram cá visitar, mais um, como eu estava primeiro... Ok? Está a repórter dentro da situação. Obrigado. 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 Agora, com isto, tivemos a entrevista com os Pintos Queijos. Que é, como estamos a ver ali, a produção de queijo. E cá estamos hoje ao pé do queijo vaquinha, fabrica artesanal, o queijo mais antigo da Ilha Terceira, que é aqui, este aqui é um café-restaurante com provas de queijo e outras seleções, é mais um pão de café, pastelaria, digamos que é pastelaria, e este edifício aqui, de queijo vaquinha, diz ali, aqui é a recepção de leite, que estão a ver, provisos acionais, percebem ali o leite, que está ali branco, e deste lado, temos ali daquele lado o miradouro, temos aqui o miradouro, pois já vamos ver ali dentro, de que é que se trata, e podemos provar, temos aqui o miradouro, o miradouro, vamos dar a subir, tudo verdinho, aí estamos num curral, agora temos aqui a vista, e ali fica o famoso queijo da vaquinha, onde é fabricado, então vamos lá, vamos lá ver, vamos entrar, como é que é fabricado, o queijo da vaquinha, e vamos entrar, o nosso serviço para nada, da vaquinha 2002, vamos lá ver, vão fazer o coelho, não é? o queijo da vaquinha, o queijo da vaquinha, o queijo da vaquinha, temos aqui, o queijo da vaquinha, 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 o queijo da va Obrigado. 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 É danamela. É danamela. É danamela. É danamela. um café e para tomar um pequeno almoço para sair tem por aí, o que posso comer agora? Santos com queijo, Santos com queijo e presunto, o que é que eu costumo vir cá a comer mais? Só Santos ou então tábuas que é o mesmo que é Santos, só que eu vejo que está tudo num... Agora parece um bocadinho pesado não, agora não é que amanhã e tem aqui estes doces, Donas Amélias, Donetes, bolachas... A Donas Amélias é tudo aqui, isto é as Donetes, não é? Sim. E este aqui é o qual? São bolachas. É bolachas feitas aqui, não é? São caseiras. São caseiras, não é? Queres esta para ti? Eu vou. Ou esta? Então esta aqui, tu me levas para comer depois lá. Então pode ser esta aqui. Mas é para levar para comer aqui não? Sim, sim. Como é que é que é pão com queijo? E pão com queijo? E pão com queijo? Uma Santos? Ah, duas Santos. É duas Santos. Com manteiga? Sim, com manteiga. É tudo aqui, não é? É manteiga feita... É tudo de cada ímã. É tudo de cada ímã. É tudo de cada ímã. E feito por vocês, não é? Vocês só fazem o que? É só queijo? Nós só fazemos o queijo. Só fazemos o queijo, não é? Sim. A manteiga já é... O leite e a manteiga é de milhar para a gente também comprar lá. Sim. Aqui é para ver a produção de queijo. É ver se aqui é através desta janela, não é? É sim. Ou do outro não dá para ver, não é? É uma janela. É um homem de queijo. É uma janela para a gente comprar aqui dentro do projeto de pré-cadamado. É... E qual é que é o preço de deitágua? Os dois"... Um... 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 E tábua dessas que costumam vender para fora, não? Qual é o preço de uma tábua? 10 euros de uma tábua? É. E tem a dizer umas caças para buscar. Líquidos. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Sim. Não pode ser como é uma tábua assim. Já, já, já. É a próxima tábua. É a próxima tábua. Tá bom? Sim. Não bebes nada. Não bebes nada não. Não bebes o café. Queres o café ou queres um consumo? Vende ou um consumo? Consumo. Ok. Um bom pau. Um bom pau. Espera. É a minha hora. É que a gente sabe de uma luz, não? Em esta hora de manhã, a gente sabe de uma luz. Tem aqui a mocinha. Sim. A senhora sempre quer um café? Não. Agora eu tenho um bom pau de perecha. Fecha a boca. É que, por favor. A gente tem um bom pacificante. Tem um bom pacificante. É que é uma vez em mim. É com esta ou dá-me outra outra? Não, é esta. Não, não, vou buscar outra. Pois esta aqui é de uso. Que nunca tenha sido usada. Pois esta, é usada. Pois esta, claro então. O dono costuma aparecer aqui as dentes, ou não? Diga. O senhor, o dono é a que está ali, não é? É, está lá dentro. Ah. O que é que é o chano? Não, a sotaque a gente nesta. Eu apareço parte desta fauna aí. Também virem lá assim. O da Richter. Ele tem um grande bar pecado. O como erco, o que foram feita, que estes são os cinios dos prédios são as lágrimas. A partir deste ano aKaHC diz que a restante estima na Europa A CIDADE NO BRASIL 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 A CANolin A CIDADE NO BRASIL É, é. Não, 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 não. Vai ter uma febre de fiado. E estas caixinhas, antigamente o que encontrado era feito nela. Agora é quase tudo em plástico, mas não entendo naquilo. Agora é certo, não é só a lei, não entendo. Agora daqui vamos dar para os bichos. Depois vamos embora. A gente vai ser. Terno de fundo. A construção é um objetivo em contacto de estração, refinação e curto de estabilização. Em Portugal há habilidade para projetar, sem qualquer, construir, assemblar e vestibular bateria estilíquia. Portugal convida a realizar todo o processo de estração e de utilização. E esse quer ir? Vamos ao Vaz Primeiro? Vaz Primeiro? Está pronto. Põe um tipo de laço aqui. A gente vai para o avião. A gente espera para o avião. O que a gente tem que provar. Isto tem três coisas. Acho que isto é picante. São três sabores. O queijo-voquinha despeçam. Obrigado por assistir e até breve encontremos outra aventura. Obrigado. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Estas não têm a porta, mas esta está para parir. Os Açores, tanta limpeza tem que fazer limpeza. Aqui, estes bezerrinhos. No caminho encontramos aqui uma igreja, estão a ver o que é que nos faz impressão a nós. E agora um obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá, meus amigos. E cá estamos nós. Indiretamente dos Açores. Para onde a ponta. E para onde se está. Então sigam o que é que achou. Não se esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.